Hoje é dia de festa, mão de atriz fez embora Deus Cristo está presente, dá um brato de vitória Vou chegar neste lugar, sente alguém me tocar Foi um toque especial, foi a mão de Jeová A vitória é nossa, pode confiar Abre sua mão que comece agora a glorificar Não desista não, 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 deixa de maleza O anjo está passando em suas mãos, a linda bandeja O anjo está passando com uma banda enxada no mar Agarre sua bênção, não dá mole meu irmão Jesus se faz presente, aqui neste lugar Vem benção, vem reno, vem do trono de Jeová A vitória é nossa, pode confiar Abre sua mão que comece agora a glorificar Não desista não, 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 deixa de maleza O anjo está passando em suas mãos, a linda bandeja A vitória é nossa, pode confiar Abre sua mão que comece agora a glorificar Não desista não, 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 deixa de maleza O anjo está passando em suas mãos, a linda bandeja A vitória é nossa, pode confiar Abre sua mão que comece agora a glorificar Não desista não, 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 deixa de maleza O anjo está passando em suas mãos, a linda bandeja O anjo está passando em suas mãos, a linda bandeja